E é com muita educação que eu peço atenção pra divulgar o trabalho e dar a minha opinião Se liga mano, preste atenção Na palestra agora eu vou te mandando o refrão Aí, tá ligado, você tem que ir ao papo no futuro, tá ligado, mano, você poder aproveitar Aí, tá ligado, guarda a moedinha Pra depois, no futuro, ter uma boa moradia Caracas Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gustavo e estamos aqui mais uma vez pra falar E aqui é o Israel, tudo bom com vocês? Opa, tá parecido, calma Só me dar aqui, meu Pode, pode, né? Aperte o meu Vai, vem aqui, nós estamos Então, eu sou o Israel, pá, tudo bem que eu falei? Como é que tá? Beleza? Meu nome é Maria Eduardo Que coisa é essa que tá acontecendo? Meu nome é Eduardo Bom, eu só não entendi o Afonso ali Não, falar a verdade eu não entendi nada, sabe? Ai, caraca Não, eu entendi, eu entendi que a gente tem que guardar dinheiro, a gente tem que ter uma meta pra no futuro ter dinheiro pra realizar nossos fãs Eu entendi A gente deve, eu quero, guardar dinheiro pra ter um bom futuro com o dinheiro que a gente guardou Entendi que a gente tem que economizar, guardar pra conseguir realizar nossos sonhos Lembra as formas de guardar dinheiro? Ixi Não tô lembrado não Podemos guardar como que disse o real também Guardar na poupança Coisas assim As moedinhas, né? Eu quero ser um atleta muito famoso e depois que eu tiver minha carreira eu quero, né? Fazer um curso, trabalhar com essa área fácil Talvez pro dinheiro que eu juntar, né? Montar um coisinho assim pra treinar outras pessoas que nem eu, pá Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Aê, moleque! Faleceu Meu sonho ele é bem parecido com o dele Só que tirando toda a parte que ele falou Meu sonho ele é ter uma carreira bem emocionante Como professor emoção né de eu só fiz é isso mesmo e também trabalhar lá no exterior lá nos estados unidos o meu sonho é ser oficial e todo o meu sonho é ser bióloga marinha e maranhão de hoje olha que bacana se você gostou do nosso vídeo deixe o like e compartilha se inscreve no canal deixe o like que é muito importante também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e é isso tchau beijos homens bacanas tchau galera foi um prazer aqui dar o meu testemunho o cara que tá aqui mandando muito massa e legal palestra show de bola assim prestem atenção vocês gostam bastante na vida né é isso aí tchau então é isso cuidado para nos escutar e tchau vamos embora no próximo vídeo tchau eu vim embora com o meu namorado e como é que eu faço? tá, adeus não, tchau